Olá galera, beleza? Começando 2016 aqui com um quadro novo no canal, o vlog semanal, beleza? Começando hoje, dia 1º, sexta-feira, né? Vamos lá, fazer um vlogzinho semanal pra vocês aí, ó, que massa, palco pra caramba. Vamos lá, vamos começar hoje aí, vamos ver o que que se sucede aí durante a semana, beleza? Seja inscrito no canal e já se inscreva, já vai dar joinha no vídeo aí e acompanhe minha semana. E aí galera, beleza? Tava aqui no YouTube de boa, aqui assistindo meus videozinhos aqui que eu faço todo dia, né? Fazer uma olhada pro YouTube e descobri que um grande amigo meu aqui, o Hank Games, o Cristiano, o canal Hank Games, atingiu 1.000 inscritos aqui. É uma marca, assim, pra muita gente, pouco, né? Mas pra gente aqui representa bastante, beleza? Vamos deixar os parabéns pra ele aí. Parabéns Hank Games pelos 1.000 inscritos, é nóis. Alô! Uma dica pra quando não se tem nada pra fazer é assistir Netflix, não ir propagando, mas se bem que se a Netflix quiser, pode me patrocinar. E aí E aí E aí E aí E aí E aí galera, beleza? Acabei de chegar em casa de viagem, então, né? Não sei o que eu falei pra vocês mesmo se eu tava viajando, se eu tava liberado, tô passando ano novo com a família. Beleza? Beleza, agora tá em casa e vamos ver aqui se isso acede. Alô? Então Oi galera, beleza? Então, continuando o nosso vlog semanal aqui, hoje eu fui fazer algumas compras. Aqui vocês verão os unboxings aí, depois de três unboxings separadamente de cada coisa, né? Vou mostrar aqui pra vocês aqui. Aqui tá aqui as duas caixinhas. Aqui tá aqui, e a caixinha de som do Angry Birds. Aqui também é um cabo, faz pedra esponzeiro e um fruto de ney que eu não sei onde é que eu coloquei já. Bom, voltando aqui pra mim, eu comprei essas coisas pra separar aqui meu setup. Vocês podem ver aqui, eu vou mostrar pra vocês aqui agora como é meu setup aqui e como. E vai ficar provisoriamente, eu acho, não sei, quem sabe. Talvez eu faça alguma outra modificação. Uma melhoria pra poder ficar melhor ainda do que vai ficar depois dessa próxima modificação. Então vamos lá, né? Bora de enrolação. Bom, aqui, ali aquela bagunceira ali, aqui fica o cabo ATV no caso, né? É uma, vai dar pra ver de jeito nenhum que tá escuro. É uma Samsung, de 32 polegadas, usado como monitor do computador. O computador ficou de casa. E o teclado, mouse aqui, o somzinho ali. Os portezinhos só pro computador aqui, aqui ficava o volante de 27. E a mochila aqui, algumas bagunças, que tem três estandinhas ali em cima. Fio da internet, fio da internet, as bagunceiras aí mesmo. Então eu comprei esse monitor, vou separar aqui, TV, colocar videogame, colocar o... Tem muitas coisas ali minhas que não estão aqui junto. Porque não cabe, não tem espaço pra poder ligar tudo junto. Então eu vou dar uma modificada aqui pra ver como é que vai ficar, vamos ver se vocês gostam. Eu vou fazer o antes e depois. Na verdade o antes e depois já é isso aqui, né? Então vamos ver se vocês vão gostar de... Como vai ficar. Não tem muita iluminação, tá gente? Mas fazer o que? É isso aí, pra gente lembrar hoje. Então esse aqui é o antes. E esse é o depois. Bom, ficou o PC do lado de cá agora. Perto da parede aqui. O PC tá um pouco vazio aqui ainda, que eu não terminei ainda, né? Fichinha de LEDs em cima ali pra fazer iluminação. Aqui do lado de cá. Algumas latinhas de coleção. TV, PS3. E tá faltando o Z-Box. Tá faltando algumas coisas aqui ainda que eu não terminei de colocar. Falta também um unboxing que vocês vão futuramente aí. Que é uma cafeteira que eu já fiz também. Mas tá faltando aí aqui ainda. Que vai ficar no meu setup, mas eu não encaixei ela ainda. Beleza? Então do lado de cá ficou o PC. Ali no meio é o TV, né? No caso é o TV. Vai ligar o Z-Box ali e o PlayStation 3 na TV. E é isso aí. Três baterezinhas em cima. Já tinha, só que eu não te mostro ela pra vocês antes. E coloquei os LEDs aqui em cima. Os LEDs aqui em cima. Beleza? Então ficou isso aí. Aqui naquele cantinho, aquela mesma bagunça. E foi isso aí. Beleza? Tem um negócio interessante aqui pra eu mostrar no meu PC aqui depois. Essa fita de LED que já caiu pela décima quinta vez. Décima sétima vez, né? Mas eu mostro pra vocês futuramente em um outro vídeo. Beleza? Então vamos continuar aí. Que próximo vídeo que nada. Já vou mostrar lá o que aquela fita de LED tá fazendo ali. Então bora lá. Bom, monitor, caixa de som e fita de LED. Já vou desligar a luz aqui antes que eu esqueça. Pronto. Liga uma das luzes aqui pra diminuir um pouco a iluminação. Então, tá vendo aquela fita de LED ali? Bom, ela tá caída porque ela já caiu pela décima sétima vez. Eu já perdi a paciência de colar. Então vou mostrar assim mesmo. Então vou dar um play aqui na música no Windows Media Player mesmo. Ó, dá uma observada nela ali. A fita de LED pisca de acordo com a batida da música. Tá vendo? Show, né? Então. Eu tive que fazer uma adaptação pra poder fazer isso. Não tem como vocês enxergarem porque tá meio escuro lá. Ela tá apagada, né? Mas eu consigo controlá-la através da placa de vídeo. Se vocês quiserem saber como eu fiz isso, só deixa um joinha no vídeo aí e comenta. Que eu mostro pra vocês aí, em um agora sim, em outro vídeo, como fazer a ligação e controlá-la pela placa de vídeo. Beleza? Não é qualquer placa de vídeo, tá? Mas você consegue controlar por algumas placas de vídeo mais novas. Então é isso aí. Beleza? Então, falou. Agora sim, vamos continuar. Galera, beleza? Então estamos fazendo a mudança aqui. Tem um cara, dois caras carregando a mesa ali. Isso aqui é pra gente poder jogar. Então assim que a gente chegar em casa, a gente... No caso, na minha casa, a gente... Não, só vai dormir, velho. Só vai... Uma noite carregando o computador. É. E amanhã também. PC carregando a mesa. Só ganhar uma plaquinha de mil... E eu tô carregando a cadeira. Então vambora. Então daqui a pouco... Pode ter linchido. Agora sim que a gente chegar lá, eu volto aqui. E aí, galera. Beleza? Continuando o vlog semanal. Vocês já fizeram lá um party? Estamos com essa galera aqui. Vão, Angelo. E aí? Maicon. 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 É, vocês conhecem o Maicon? É, fazendo a lampare aqui. Vou zonear o meu quarto aqui, né? Vou poder fazer. Tem que se guardar aberta e a gente acordar. Mas ainda não consegue trabalhar. Trabalhar a jumenta domingo, velho. Essas caras... Não, hoje seria domingo, né? Então ninguém vai trabalhar domingo. Vou poder dormir. Mas tem gente que tá acordando. Meu tio, por exemplo, ela tá acordando essa hora. Oi, Fred. Meu tio, deve... Por que eu tô falando isso? A gente tem que ir aqui amanhã. São 5h41. Alô, velho. Curtam aí o nosso lamparo. Alô. De três PCs apenas. Então... Alô. No job aqui. Mostra pra vocês um negocinho aqui. Vamos ver se chegou aqui pra mim. Espero que tenha chegado. Beleza? Tô vendo aqui o caminhãozinho da Arcon aqui. Vamos ver se... Chegou a minha encomenda. Beleza? Arcon de Uberlândia, Minas Gerais. Olha nóis. Exatamente como eu estava pensando, já chegou meus sneakers e meus tweaks. Aquele caminhão da Arcon que vocês viram aí que eu mostrei. Já estava trazendo meus chocolates aqui. Então, vambora comer, né? Eu já adotonei metade da caixa de cada um. Mas, tá tranquilo, adotonei metade de cada um. Ainda dá pra mais alguns dias. Então, nóis. Então, galera. Eu disse pra vocês que era vlog semanal, né? Mas acabou passando um mês de gravações aí, de pequenas gravações. Eu juntei nesse vídeo aí pra vocês. Então, espero que vocês tenham assistido e gostado. E foi esse aí o nosso vlog mensal, então, né? Vamos ver se eu consigo fazer pelo menos um vídeo desse aqui por mês. Ou vou tentar por semana, né? Tentei fazer por semana. Acabei gravando, gravando, gravando muitos vídeos pequenos. E fiz um vlog mensal. Espero que vocês tenham gostado. Deem joinha aí. Comentem se vocês quiserem alguns vídeos de algumas outras coisas aí que vocês viram no setup. Sobre viagens, sei lá. Sobre qualquer coisa que foi. Se vocês quiserem ver aí. Comentem aí. Que a gente faz vídeos futuros aí pra vocês. E se vocês estiverem gostando dessa série de vlog mensal. Barra semanal. Talvez. Deixe seu joinha e compartilhe o vídeo com seus amigos. Falou? Até a próxima. Fui!